Era de madrugada, e eu dirigi o meu carro por uma estrada escura. A minha esposa estava no banco do passageiro e os meus filhos no banco de trás. Estávamos voltando de uma visita aos meus sogros em sua casa de campo. Devíamos ter voltado mais cedo, as crianças já deviam estar na cama, mas o tempo passou voando. Na verdade, eu era o único acordado, todos estavam dormindo no carro. Comecei a ficar com muito sono, e isso fez com que eu ficasse mais alerta. Eu não conseguia me distrair. Aquela estrada era perigosa, com curvas muito fechadas. E para piorar as coisas, o mau tempo fez com que os ventos ficassem muito fortes e chegaram até a derrubar os galhos das árvores. Eu estava pensando em chegar logo em casa e descansar na minha cama. Pensei em colocar alguma música ou abrir a janela para despertar, mas isso acordaria as outras pessoas. Então, tentei me concentrar na estrada. Mas eu não pude evitar. Minhas pálpebras estavam pesadas e os meus olhos estavam fechando. Achei que não havia nada de errado em descansar os meus olhos por alguns momentos. Quase não havia outros carros. É raro o animal cruzar a estrada. Minhas mãos estavam dirigindo automaticamente, mas a minha mente começou a embaçar e eu entrei em um estado semi-inconsciente. Não posso dizer se o que aconteceu foi real ou apenas uma invenção da minha imaginação. Ao virar em uma curva, eu pude ver na escuridão uma figura estranha na beira da estrada. Algum tipo de animal, mas não era normal. A princípio, pensei que fosse o esqueleto de um cavalo. O crânio era como se fosse desse animal. Mas percebi que o crânio tinha junto um pescoço longo e fino, como uma cobra, que parecia não ter fim. De repente, a sua cabeça se ergueu e olhou para mim. Com choque, fiquei com medo e perdi o controle do carro, saindo da estrada e batendo em uma árvore. A batida me acordou e percebi que estava apenas sonhando. Percebi novamente que estava dirigindo o meu carro, com a minha família ainda dormindo. Felizmente, essa impressão me manteve acordado, tentando decifrar o que aquela visão e aquela criatura estranha e assustadora eram. Então ouvi a voz do meu filho atrás de mim, que começou a pedir insistentemente que saíssemos daquela estrada e voltássemos para a casa dos avós. Respondi que não, que já estávamos perto da cidade e logo chegaríamos em casa. Mas ele insistia, dizia que tínhamos que voltar ou algo muito ruim nos aconteceria, que o cavalo comprido havia lhe falado. Fiquei surpreso com a coincidência do meu sonho. Perguntei para ele sobre isso e ele respondeu, apontando do lado da estrada. Lá estava ele de novo, com seu sinistro crânio sem mandíbula e pescoço infinito, fazendo rangidos estranhos. Eu pisei no freio e voltei para a casa dos meus sogros. Pelo espelho no retrovisor eu vi como aquela criatura perturbadora estava olhando para nós. A minha esposa acordou e perguntou assustada por que estávamos dando meia volta. Suando frio, eu não sabia o que responder e diz que o tempo estava muito ruim e a estrada era muito perigosa. Era melhor que passássemos a noite na casa dos seus pais. Ela ficou surpresa, mas quando viu o meu rosto assustado, não insistiu. Na manhã seguinte, o meu filho e eu tomamos café da manhã em silêncio, ainda chocados com a noite passada. No noticiário, eles relataram um acidente na mesma estrada em que estávamos. Uma árvore caiu devido ao mau tempo, bloqueando a estrada. E o motorista não teve tempo de reagir. Todos os ocupantes do carro morreram. O meu filho e eu olhamos um para o outro, assustados, quando percebemos o quão estávamos perto da morte. Long Horse, ou cavalo longo em português, é outra das criaturas que vieram da mente do artista Trevor Henderson, também criador de Siren Head, ou Cartoon Cat. Ele tem uma cabeça de cavalo sem mandíbula, seguida por uma pele clara, com alguns fios de crina de cavalo negro pendurados. O pescoço é totalmente flexível e infinitamente longo, e produz sons de rangidos ao se contorcer e se mover de todas as formas possíveis. Curiosamente, dizem que também exala o cheiro de canela e que gosta de oferendas como maçãs ou pequenos carinhos. Surgiu pela primeira vez no dia 24 de agosto de 2018, quando o próprio Trevor publicou uma foto perturbadora dele nas redes sociais. Acompanhada da descrição, tive aquele sonho de novo e do cavalo na estrada. Pouco depois, outra história foi descoberta, desta vez no subúrbio de uma cidade, onde dizia Todas as noites ele se curva nos meus sonhos, ajoelhando-se diante de mim em todos os lugares, sempre com a sua crina pendurada que desliza silenciosamente. Achei que fugir do que encontrei no sótão me ajudaria a escapar, mas não, ele voltou ao meu caminho. Uma terceira imagem apareceu, uma antiga pintura em uma caverna que sugeria que o cavalo longo poderia ter existido desde os tempos antigos, que, apesar da sua aparência, poderia ser um protetor dos humanos. O seu objetivo é avisá-lo de um desastre ou perigo se aproximando para que você possa evitá-lo. Assim, entre os seus poderes, está em predizer o futuro e se teletransportar para onde ele quiser. O seu pescoço infinito é capaz de quebrar as leis da física, desafiando a gravidade e se retorcendo totalmente. O próprio Trevor uma vez mencionou que se alguém olhar para esta parte, o pescoço murchará e se transformará em pó, mas sem o cavalo longo ser afetado. Long Horse é o único de Trevor Henderson que não é Maui e não tem a intenção de prejudicar os outros. É por isso que dizem que ele e o Siren Head são inimigos implacáveis, devido às suas diferentes visões da humanidade. Apesar disso, nenhum de nós gostaria de conhecer essa criatura sinistra de mal presságio, certo? Até o próximo vídeo!